Quantas vezes você já deve ter passado em frente à loja de fábrica da Cristal Escador e deve ter dito assim Ai que loja bonita, que loja chique, mas deve ser cara. Em dois pontos você acertou, a loja é bonita, a loja é chique, mas tem um ponto que você errou, porque ela não é cara, realmente não é. Inclusive, olha, tudo feito a mão é uma obra de arte, né? É um trabalho artesanal realmente. Essas peças aqui, por exemplo, são as mais caras da loja, são as do Mário Seguzo, todas elas exclusivas e assinadas por ele. Você pode comprar qualquer uma das peças, inclusive estas, acima de R$30,00 em duas vezes ou chequinho direto para 15 dias. Se você preferir, acima de R$90,00 em três vezes ou chequinho direto para 30 dias. Tá aí, você vai fazer uma bela presença com o produto nacional, que é muito importante, que antigamente a gente comprava as peças importadas, ai que lindas. Tá um pulinho aqui, você vai ver que lindas elas são também, mais bonitas ainda pessoalmente. Olha, aquele coreira ou perfumeira, para você presentear no Dia das Mães, né? Fazer um agrado para a mãe ou para a sogra, qualquer uma delas, tanto a fosca como a lisa, qual o preço? R$29,50. R$29,50, tá aí uma excelente dica para você. A saladeira, olha, tem duas para você optar, tanto com essa base como esta outra, qual o preço? R$22,70. R$22,70 para você presentear com cristais, que eu adoro, vai numa embalagem bonita, você vai fazer presença e com certeza vai presentear com bom gosto. Aliás, o ano inteiro, não é só no Dia das Mães, não. Outra dica legal, essas peças aqui são jateadas, qual que era uma delas com preço? O vasinho ou a caixinha R$16,20. R$16,20, leva o conjunto, dê os dois juntos, faz uma graça. Os vasos, qual o preço? R$24,20. R$24,20 por um vaso como esse, se você soubesse o trabalho que dá para fazer isso. E aqui, que pode usar como garrafa ou baleiro? R$19,80. R$19,80, olha que gracinha, que presente singelo, original, bonito, chique e barato, não é verdade? Eles vão ficar com a promoção até sábado, dia 10. De segunda a sexta, das 9h até 7h30, sábado das 9h até 6h da tarde. Fica na rua Melo Alves, número 400, no Jardim, você pode entrar sem medo nenhum, sem susto nenhum, que você vai comprar muito bem e barato. Telefone? 8-5-3-9-1-3-8. Só falta você vir, vem pra cá. Bora. 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 Obrigado.